Galera, aqui quem fala é GM Desafios, estamos aqui com mais um vídeo novo no canal Fala galerinha, tudo bem? Quem fala aqui é o Controle Games Fala galera É, não tem vídeo, então Não tem canal, não tem vídeo Aqui nós vamos fazer o desafio de... Desafio da pimenta Gente, vamos deixar o vídeo aqui na descrição Que eu comi pimenta, mas na verdade Eu começo, eu começo Não, eu começo Não, deixa eu começar É melhor eu começar porque aí eu já perco o gosto na hora E foi Então, tá filmando noitinho Tá filmando noitinho, tá sim, caralho Tá sim Ah, maus, maus Ela é maus, não tem que comer isso daí Não, não, não Não vou comer, mano Vou lavar a colher só pra tu parar de chorar É uma gota só Uma gota, uma gota Duas pra cada, duas pra cada Pronto Nossa, só isso Mano, lava isso daí, velho Eu vou deitar tanto Mano, olha o gosto, mano Vai logo Vai, abaixa o nariz É muito forte Minha língua Tem nem pimenta direito Não, a pimenta é melhor Tá apaixonada, tio Vai, duas Uma Duas Vou pôr mais um porque a do Christian foi menor Pô, tu me deu quatro? Não, calma Ó Nossa, eu tô muito de boa Ó, aqui, ó Isso, isso Vai logo Vai cair Dois, três e Não, pode ficar muito É de boa É de boa É de boa, né? Vai Eu sou um Dois Três Quatro Cinco Aí, cinco gotas, hein? Que desgraça é essa? Ó Nossa Eu pus cinco gotas Mano, tá tudo ardendo Meu olho tá ardendo Nossa Por dentro Por dentro Ela não tá calmando Ai, meu Deus Aí, começa a queimar depois Leite piora Não Pode fumitar Leite melhor Tem um copo de leite? Tem um copo de leite? Tem um copo de leite? Não Girate, hein? Girate Não Dá um copo de leite, eu vou pegar Vou pegar o leite, eu vou pegar o leite Quero o leite também Nossa, eu não vou beber isso, velho Mano, mano, mano O gostinho só Ah, ela vai flutar Eu vou na roda de nós Pessoal Tá muito quente É, daí Calma, calma É, pensei que era fraquinha É azul da nossa cara ainda Desce assim pra cá Vamos? Pega, bebe Já deu uma parada, vai Eu vou pegar o leite, eu vou pegar o leite